Salve galera, beleza? Ó, é mais um recebido aqui pro nosso canal, tá? Gente, nós recebemos aí esse microfone Vou fazer aqui o teste dele aqui agora É um microfone pra karaokê Pessoal que gosta de cantar, o que não é meu caso Quer dizer, eu gosto de cantar, mas não canto nada, não canto nada, né? Mas tem quem canta profissionalmente, gosta de cantar, gosta de brincar É um microfone também que serve também pra criança, tá? As crianças vão adorar se divertir com esse microfone aqui, tá? Com esse microfone aqui cantando, tá bom? De repente pode ser até um incentivo aí pras suas crianças, né? De repente no futuro ela se tornará aí um cantor ou uma cantora, quem sabe, né? Ó, microfone é esse daqui, tá galera? Eu já abri ele, obviamente, claro Só que eu me surpreendi, eu abri ele, veio o microfone, né? E ele veio só isso aqui dentro Eu não sei se tá faltando alguma coisa Mas ele veio um cabinho pra você carregar ele, né? E ele veio aqui também, ó Um manual, sim, eu vou falar pra você o que tá escrito aqui, ó Aqui nessa linha aqui, você pode ver, ó, o que tá escrito, ó Inscreva-se agora no canal e deixe seu like, tá bom Ó, vou fazer aqui o... Mostrar as funções desse microfone Lembrando que ele tem várias cores, tá? Ó, ele tem aqui o branco, que é esse aqui Tem o preto, tem o vermelho E tem o azul Engraçado que o azul aqui tá dourado, né? É chinês o microfone Então tá, o microfone é esse daqui Deixar em destaque aí na sua tela, ó Pra você ver como que ele é, né? A estrutura dele Tá? E embaixo ele possui essas entradas aqui, ó Essa daqui é a entrada pro cabo de alimentação do carregador Aqui uma entrada para microSD Aqui a entrada USB E aqui nós temos a saída para fone, tá? E também você pode, essa saída de fone Você pode estar ligando aí Numa entrada auxiliar aí de algum tipo de amplificador aí que você tiver E fazer ficar bem alto esse microfone aqui, tá? Então vamos ligar ele pra ver como que ele é Ligando aqui nesse primeiro botão O dispositivo está pronto para parear Alguma coisa assim ele falou aqui em inglês Tá? Então aqui nós temos o botão Power Como vocês podem ver aí o Power Aqui embaixo nós temos Esse aqui é um botão pra passar Pra avançar a música ou voltar Quando tá conectado via Bluetooth Tá certo? E aqui nós temos o volume mais e o volume menos E aqui o passa pra frente e aqui o passa pra trás O contrário, né? Aqui nós temos o LED O botão do LED Que ele aciona o LED E apaga, tá? Ele só tem essa função mesmo aí De ligar e desligar o LED E aqui nós temos o REC Ele serve pra gravar Quando você estiver cantando, falando, tá? E ele também tem uma outra função Que ele serve para modificar a voz Esse microfone Ele tem quatro tipos mais ou menos aí De voz Iremos testar agora aí Tá? Lembrando que é um excelente presente Pra você dar para a sua criança Ela vai adorar Lembrando que tem gente que Usa, né? Usa assim mesmo Sem ser pra criança mesmo Que ele serve pra cantar Se você ligar ele Numa caixa de som amplificada aí Beleza? Então já tá ligado Vamos falar nele aqui Lembrando que aqui, ó Em cima Ele tem um potenciômetro, tá? Pra regular o eco Ele não é liga e desliga o eco, não Ele controla também a intensidade do eco Você pode deixar ele na metade Pode pôr um pouco mais pra cima E aqui é o volume do microfone Também é um potenciômetro Certo? Vamos testar? Alô, galera! Se inscreve no canal do Mano Bisa Estamos rumo a 100 mil inscritos Legal! Vamos testar agora Os outros modos de voz Apertando aqui esse botão Inscreva-se em nosso canal Estamos rumo a 100 mil inscritos É legal! E esse outro aqui Uma voz meio de robô Lembrando Que no canal do Mano Bisa Você encontra as melhores dicas de tecnologia Mais uma voz Essa é mais grossa Eu acho, hein? Alô! Olha! Isso aqui parece Parece a voz do Satan Go Satan Go Quando ele acordava Ele Legal! As suas crianças vão adorar Brincar com esse microfone aqui, tá bom? A gente vai recebendo as coisas aqui A gente vai recebendo E vai fazendo um unboxing aqui, tá bom? É isso aí! Sucesso aí! No Mercado Livre você encontra esse microfone aí Por volta de uns 80 reais aí Tá bom? Então Dica do canal De repente a gente deixa o link aí embaixo aí Nos comentários Ou na descrição do vídeo Valeu! Um abraço a todos A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo Ó! Microfone Caralho Fui! Fui! Fui!